Nós temos o... Cartchito! E bem-vindos a mais um Cartchish. Ah lá, eles vão namorados. E agora é hora de se juntar as forças num sexo gay muito forte. Caramba, logo no começo, né? Não podia falar. Boa, Rick. Parabéns. Não pode falar. Desculpa. Calma aí, o Chaos Control pode voltar no tempo desde quando? Pera, eles tão voltando no tempo? Eles tão voltando no tempo. Mas só dois, né? Bom, duas esmeraldas, geralmente. Já faz uma forcinha com duas esmeraldas já, o Sônio? Era pra avançar o tempo. Uhum. E eles escolhem ainda. Pô, dois rabos e o Tails conseguiu cair de bunda no chão. Ó, eles voltaram no Onipis. Uh! Ixi, eles não voltaram. Eles ficaram no futuro. Ih, caramba. Peraí, vamos ver. Olha que papel bonito. Que dia é hoje? Caralho, o papel é a coisa mais bonita. Põe animada. Will, will, will. É a coisa mais bonita dele, Soriana. Eles tão na data de hoje ou não? Agora toca a música que a gente volta pro futuro. É quando tem alguma coisa próxima de futuro. E aí tem tipo um... É um... Como é que é o nome disso? É um... É um... É um... Back to the future. Back to the future. Back to the future. É... Não, então. O que eu queria falar é o seguinte. Você falou no carro, quando a gente tava indo buscar os seus equipamentos, que comentaram que esse jogo da versão do Play 3, ela foi ruchada. Sim, comentaram isso aí. Porque terminaram a versão do... Do Playstation... Do Xbox? Não. Do Playstation primeiro. Sim. Aí depois a versão do Xbox saiu. Só que consertadinha. Porque a Sony falou, posta lá, faz logo o bagulho. Mais consertado. Significa que não tem a Bulls. Tem também. Hum... Ah, peraí. Só que a versão do Play 3 é mais fodida. Sim. Então ela é superior logo de cara. A do Xbox, sim. 360. Mas qual é a sua dúvida? Eu comprei um Power Up. Eu não sei como que usa. Tudo bem. Então, aí o que é engraçado de ver é que eles focaram muito na resolução desse jogo e em frescura que não ajuda muito. Será que o céu é horroroso? Agora eu comprei pra perceber. Agora você consegue ver os pixels do céu. Agora realmente é. Ah, que feio. É verdade. O céu é só uma imagem PNG girando. Bem lentinha. E tem umas nuvens embaixo que são separadas. Skybox. É. É a parte das montanhas. Porque as montanhas é um PNG também. Um PNG grandão. Que feio. Ah, lindo isso. Não, então. Aí que eu tava... Tipo, eles focaram muito em sombra nesse jogo. Resolução. Um frame rate muito alto. Tipo, Sonic Generations. O jogo roda dois frames. Mas é maravilhoso aquele jogo. Sim. E tipo... E por isso... Eu tenho que falar com essa pessoa? Uou, é um palco. Ê, dança. Ê, dança. Ô, Lutagos. O Lutagos ficou muito louco. O Lutagos tá dançando. Real, a person in that blue card stole a produto from my shop and ran away. Ué? Ih, é realmente. Eu sou obrigado a fazer o azul? Ah, faz um só. Não, não. Estabelecemos que temos que achar a estrela primeiro. Então. Aí, eu tava vendo uma curiosidade do jogo do Bubsy 3D do Play 1. Curiosidade sobre Bubsy 3D. Bom, aparentemente é aqui, achei. Tipo, o jogo, ele é ruim, o Bubsy 3D, porque eles focaram muito na resolução. Eles queriam fazer a resolução no talo. Aham. Tanto que é um dos jogos do Play 1 com maior resolução. Tipo, é o mais HD. Tá bom. Só que por isso eles sacrificaram todo o resto. Tipo a gameplay. A gameplay, o frame rate, tudo. Que bom. É tudo lagado por causa disso. Aí, esse jogo, ele sofre mais ou menos a mesma coisa. A resolução é mó alta, tudo é bonito e HD, mas em compensação. Sim. A outra coisa que falaram é que esse jogo foi feito... Eles estavam fazendo... Olha o chapéu desse cara. Os personagens estavam sendo feitos pra um RPG. E aí, falaram, não. Isso é verdade mesmo? Agora é um jogo do Sonic. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho essa história muito estranha também. Essa história é muito... Aí pegaram os personagens, tipo, por isso que tem as minas, os mano aí. Eu acho... Ah, não faz sentido. O Noadventure tinha essas tontistas também. Não, mas é estranha ser essa parada. Esse ter papo... Aí era um RPG. Mas talvez seja. Uou! Você com certeza terá mais informações certas quando você... Eu tenho isso agora. Eu não tinha isso antes. Legal, já achei... Consegui... O que? O que é isso? O que? Eu consegui sem querer. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que comprar o Power Up e usar ali. Trem radical. Siga o... Trem do Dr. Eggman. O trem do... Jim Carrey. Siga o Hype Train. Oh! It's a Hype Train. Então, eu não acho que a história do RPG seja verdade porque é muito conveniente. Por quê? Eu acho que a saga é idiota mesmo. Eles acharam que seria uma boa ideia botar o Manos com o Sonic porque eles queriam que impressionasse. Porque olha só, galera. Olha, gráficos. Gráficos, as pessoas parecem de verdade agora. Mas tem o Sonio aí porque é o jogo do Sonio. Mas nem precisava. Se o Sonic já fosse bonito, já tá bom. Aí vem a Nintendo e faz o Mario Galaxy super simples. E eles falam... Aí a saga falou, droga. Vamos fazer o Sonic Colors agora. Aí deu bom. Sim. Não, tem um lixo aí dentro. É porque cores. Ah, e esses robôs parecem muito os robôs do Jim Carrey. Olha lá. É verdade. Nossa, pode ver. Ai, ai, ai. Ele tirou. Ele deu um tiro na... O que aconteceu? Morreu? Ele deu um tiro na cara do Sonic. Só que a cara dele... Pá, 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 pá. Não pode. Isso não pode acontecer. É tipo... Go Fast. É o Fast. Go Fast ou não Go Fast? Não. Aquele filme que é o Velocidade Máxima. Speed. Hum, com Keanu Reeves. Exatamente. Keanu Reeves. Keanu Reeves é novíssimo. Caríssima lavada. Isandra Gulak. Você tem que acertar a bolinha ali do lado. Ali, ali, ali. Ai, meu. Isso. Ah, ok. E segue, segue reto. Eu vou levar um tiro e morrer. E pau dentro. E o pau torando na timeline. Olha na bordinha, meu Deus do céu. Meu Deus, quase morri. Sonic suicida. Ainda bem que as metadorinhas não matam. Primeiro. Só faz o Sonic sangrar alguns anéis. Será que o exame de sangue do Sonic sai anezinhos? É um piercing novo. Batem na cara dele pra poder tirar sangue. Ele começa a fazer... Aí sai um... Oh, shit. Que isso, que isso. Dentro da caixa, Wilson. Dentro da caixa, Wilson. Vê se dentro da caixa, Wilson. Não, é aqui, ó. Ah, é isso? Essa bosta? Eu sei jogar Sony. Desculpa. Às vezes eu lhe subestimo. Nossa, véio. É muito rápido esse negócio. Falaram que a coisa que eu mais falei foi nossa, véio. Nossa, véio. Desculpa, ando muito com canela. Às vezes isso acontece. Tudo bem, normal. É que eu também não tenho nenhum vício de linguagem. E aí não tem como você pegar de mim. Ou será que não? Na verdade, eu tinha o Kiodio. Aí você começou a usar Kiodio normalmente. E aí não... Achei o Kiodio? Acho que eu sempre usei. Eu não lembro, então. Então, putaça. Muito bom, Sony. Você usa o dash e ele vai pra baixo por nenhuma razão. Ai, sonho. Ai, sonho. Obrigado. Baita bicho burro. A gente também tá chamando o Sonic de Sônio em homenagem ao Canela. Viu, vocês comentam? Ah, o Canela não tá mais aqui. Olha, ele tá por dentro. Wilson, qual é o Canela? Eu sei lá, meu. Vocês têm que... Vocês têm que começar a perguntar pra ele, eu acho, não? É verdade. Não odio isso de verdade. Quando eu era com o Ronaldo, ficava todo mundo... E o Ronaldo? Wilson, manda essa carta pro Ronaldo. Faz isso, faz aquilo. E eu? E eu? Eu também tenho... Ih, vocês não têm nada pra mim? Pelo amor de Deus, hein? É, olha só. Aí, agora o Canela... Cadê o Canela? Saudade do Canela. Manda essa carta pro Canela. Manda esse desenho pro Canela. Manda isso pro Canela. Fala pro Canela que ele é engraçado. Por que que você não vai lá e vai... Fala você mesmo? Wilson, pastilha. O Canela tem Twitter. É verdade. Ele responde de vez em quando. Sim, ele vê. Vê, ele vê. Se ele não responder, porque você mandou algo chato e ele não liga. Aí ele te silenciou, te bloqueou e passou o celular no rabo porque você foi muito pistola. Que ódio, cara. Exatamente. Wilson, pastilha... Fazer aí. Quase que fez cagada. Não, desculpa. Quero café. Tem que mais é todo mundo mandar todo mundo tomar no rabo. Pô, carinha. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Isso é verdade. Porque todo mundo... Cadê ela? Cadê? Meu... Gente, eu... Não sei, ó. Ai, meu Deus do céu. Vocês não seguem ele no Instagram? Ele posta gifs, stories, quer dizer, de quando ele tá, nos lugares que ele tá. Exato. Pela primeira vez, acho que eu vou fazer o PNG do Wilson pistola em vermelhinho. Êêêêê. Porque o Canela tem, o Rick agora tem também. Eu fiz pra agora, vou ter que fazer pra mim, que eu nunca fiz. É verdade. Caralho, pode crer, você pistola. É raro você ficar pistola. Eu raramente fico pistola. Todo mundo fala, eu e o Wilson é pistola nos FFG, na vida real nem sempre. Caralho, que isso? O que você tem que fazer? Como assim? Ah, são outros trens. Acho que deveria ter ido por cima, né? Trens pra cima de você. Tô certo? É isso? Talvez. Ali. Pega a bolinha. Pega a lapelhota. É tudo muito legal. Olha que bosta. Sonic, muito rápido. Pula uma mola. Lembra daquele programa de jogos que tinha na rede TV, eu acho? Morreu. Ah, bosta. Qual que era? Eu não lembro o nome. Mas o que que era? Era um programa de games que mostrava as novidades. Era na época do Play 2 que tinha. Aí quando começou a nova geração, o Play 3, Xbox 360 e tal, aquele programa fazia hype, né? Eles faziam barta hype, né? É o novo videogame e tal. Aí eu lembro que eles mostraram a tech demo desse jogo lá. E eu lembro que eu fiquei babando por lugares que eu nem sabia que tinha como babar no meu corpo. Caramba, ouvido. Isso é interessante. Aí, eu acho que era nessa fase que eles mostram. Mas é bonitão. Se não é... Ah! Tá bom. Ok, você consegue? Isso? Tá bom? Eu acho que... Eu acho que você errou. Que pena. Que pena. Você errou. Acho que não deu certo a ideia. Ah! Brochaste? Caralho, como que... Tá difícil aí, hein? Brochaste que mal funcionou. Por que que o Jim Carrey tá dirigindo essa merda que bate na parede? Eu acho que ele não tá dirigindo... Você tá ajudando o Eggman, é isso? Ah, o Jim Carrey não tá lá dentro. Não. A mocinha tá ali dentro. Ela pegou o metrô e infelizmente o metrô... Era do Jim Carrey. Ela olhou pra essa cara e ela falou, nossa, esse bigodudo impresso aqui na frente do metrô me parece muito convidativo. Vou entrar. Do Jim Carrey. O Jim Carrey estava lá. O Jim Carrey é a melhor coisa do filme do Sonic. O Jim Carrey é o filme do Sonic. Agora você vai ter o prazer de ser a pessoa que perdeu todas as vidas, será? Merda. Você salvou? Você já sofreu? Eu salvou. Eu já sofri. Todo mundo nos comentários fala... Nossa! Falaram que você jogou mal? Ai, Ricardo! Ai, joga errado! Agora a gente não pode nem falar de reclamar do Canela porque o Ricardo joga bem pior. Falaram isso. Obrigado, galera. Obrigado com você? Eu já falei. Eu não sou um bom jogador. Eu jogo. É o jogo. Jogar é o jogo. Bem, aí... Não é questão. Questão assim de ponto de vista. Mamãe sempre dizia que eu jogava bem. Não, não, não. Não faz isso, não. Boa, Wilson. Não cagou no pau. Que merda é essa? Vamos, mola. Me joga pro lugar certo. A mola vai tão lentinha, né? Parece que ela não tem nada pra fazer. Não tinha esse cara antes. Quando eu cheguei na primeira vez. Cadê? Ali! God damn it! E a gente perde vida por causa que o trem explode. Nem é porque a gente perde vida mesmo. É, nem foi eu que morri. Né? Foi outra pessoa que tava lá dentro. É verdade. A pessoa podia só sair. O trem tá andando mó devagarzinho. Pode perder vida. Se o Sonic desse jogo consegue acompanhar, quer dizer que aquele trem tá andando devagar. Porque o Sonic desse jogo é muito lerdo por algum motivo. Inclusive, cadê as esmeraldinhas do caos pra poder fazer o caos control e voltar no tempo só pra poder... Né? É verdade. É que tem que ter dois bonecos pra fazer isso. Ah, é tipo o Shadow e o Sonic. Shadow, Sonic, The Roger. Vai direto, hein, Wilson. Não perde tempo. Você viu o que aconteceu? Sim. Pronto. Estou vendo muitas coisas, inclusive. Ainda tenho capacidade de enxergar. Essa mola gasta muito tempo. Parece que nem é um pouco útil, né? Tá chegando. Tá chegando isso. Tá chegando isso. Ah, não, Wilson. Mata essa porra. Mata essa porra. Mata essa porra. Vai. Vai. Aê. Foi. Vai embora. Corre. Não, vai embora, Wilson. Vai embora, Wilson. Vai embora. O que é isso? É especial. Caralho, tinha isso nesse jogo? É isso? Acabou? Ok. Beleza. Follow Dr. Jim Carrey Train. Ainda tem mais coisas. Você reparou que no filme do Sônio... Um? Ele dava apelido pra todo mundo. O Sônio? É, o mestre Donald lá. Ah, o Dr. Donald. A mulher Sprinkles. A mulher Sprinkles. E depois o Jim Carrey, ele chama de Eggman. Que no dublado foi... Não fez sentido, mas pelo menos ele chamava todo mundo pelo nome. Pelo nome estranho. Caralho, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo... Ah, entendi. Entendi. Oh, não. Não tenho nem vida. Oh, não. Não tenho vida. Oh, não. Oh, não. Era isso. É por isso que eu não tava conseguindo. parar. Era a telinha de correr rápido. Eu cheguei com zero vidas. E chegou... Não. Aí, agora eu quero ver comentário falando isso. Ai, Will. Olha quanto dois na data. Quê? 2020, 2022. Quanto dois? Vamos gravar agora as 22 horas e 22 minutos. Sim. Vai ser o... Ah, é o compasso. Você só pode dar RT nisso hoje. E aí, mostra um print disso aí. E é a data de hoje. Você... Oh, que incrível. Não é mesmo? É verdade. Parabéns, Marques. Falei nada. Então, ele não é mais youtuber, né? Então pode zoar. Ah, pode. Ele é meu amigo. Eu posso tirar o sarro com a cara dele. Ah, então beleza. É assim como ele pode fazer comigo também. Ninguém pode zoar você. Por que não? Só eu posso zoar você. É verdade. Eu e o Damiani. Contrato assinado. É? É. Vou fazer um... Ah, tá lá no CNPJ e logo embaixo tá escrito. Você trabalha para Cartito, CNPJ 666669. Uhum. 2411. Você só pode ser zoado por Wilson e Canela. Se você for zoado por outra pessoa na rua, você será processado. Caraca, eu pago imposto. Legal. E no próximo episódio de Cartito será... Desmonetização do Ricardo. Uau. Eu vou desmonetizar ele. Ah, não.